Olha, pré-estreia do filme Nada a Perder, lotou salas de cinema em todo o país na noite desta terça-feira em São Paulo. Um teatro foi transformado em cinema. E olha, quase 1.500 convidados se emocionaram e emocionaram as outras pessoas assistindo o filme, que conta a história de superação e fé de Edir Macedo. Atores ansiosos para ver o resultado de uma atuação empenhada. Repetida a exaustão em busca dos mínimos detalhes de semelhança. Passei o dia todo nervoso, querendo chegar logo aqui, assistir o filme e depois comemorar com a minha família que está toda aí. Até agora, nem mesmo o elenco havia visto o filme mantido em sigilo, o que só aumentou a curiosidade, a ansiedade. O ministro percebe o perigo que esse homem representa? A gente não pode permitir que esse homem continue agindo impunemente. Em São Paulo, esse teatro foi transformado em uma grande sala de cinema. Estou ansiosa, eu ficava pensando, meu Deus, vou me assistir no cinema, dava um frio na barriga já. Para a estreia de Nada a Perder, foi escolhido esse teatro, um dos mais luxuosos de São Paulo, com capacidade para 1.700 pessoas. Bem no meio do palco, foi montada essa gigantesca tela, com 17 metros de comprimento por 7 de altura. Bem maior que a de um cinema convencional. Tudo para que os convidados acompanhem cada cena, com emoção e detalhes. Nada a Perder, um filme com roteiro do americano Stephen Linsen, que veio ao Brasil só para a noite de gala. Dirigido por Alexandre Avancini, o longa conta a história de Edir Macedo, o líder de um dos maiores movimentos de fé do mundo. Soube que o Silvio Santos, os Machado de Carvalho, estão pensando em vender a Record. Ministro, o que é que o senhor tem a declarar sobre a compra da TV Record pelo bispo Edir Macedo? Missão super cumprida, uma grande história a ser contada, um grande projeto, um grande elenco, uma super produção do Aparece. Eu acho que está tudo ali, é um filme grandioso. Para reproduzir as várias fases da vida do protagonista, o longa viaja por mais de 100 locações, que recriaram o cenário de época em detalhes, levando o público a momentos dramáticos. Durante o filme, os convidados acompanharam cada cena com atenção, numa trama dinâmica, mas toda baseada em fatos e depoimentos reais. Você está mexendo com gente muito poderosa, Edir. Petrônio Gontijo interpreta Edir Macedo e Day Mesquita, a esposa Esther. A experiente Bete Goulart vive Geninha, a mãe de Edir Macedo. A atriz conta como foi participar da cinebiografia, que já é considerada uma das maiores produções nacionais. E é uma mulher tão bonita, é um personagem tão lindo, que tem a força da mãe, né? A força da maternidade, do amor. Aquela mulher que deu a ele uma força emocional para enfrentar todas as dificuldades da vida. Nada a perder em 2 horas e 10 minutos de drama, suspense e muita emoção, não surpreendeu apenas aos convidados, mas também pessoas da família, que já conheciam de perto o outro lado do homem que inspirou a cinebiografia. Cristiane Cardoso, uma das filhas de Edir Macedo, conta qual foi a reação do pai e de toda a família ao assistir ao filme. Não importa quantas vezes você recebe um não, quantas vezes você é rejeitado, você é desprezado, não importa quantas pessoas não acreditam em você, porque se você acreditar, se você confiar no seu chamado, no seu valor, então você vai chegar lá. Nada a perder estreia amanhã em cinemas de todo o Brasil. E entre os convidados estavam políticos, jornalistas e muitas celebridades. Salão lotado, colofotes acesos, fotógrafos posicionados e muita expectativa. Pelo tapete vermelho chegaram artistas e convidados conhecidos do grande público brasileiro. Eu adoro estar sempre ligada ao cinema, uma grande paixão. Então eu estou muito feliz, ansiosa para conhecer melhor a história, a gente sempre conhece um pouco mais por cima. Todos fizeram questão de saber um pouco mais sobre a vida do Bispo Edir Macedo, o líder de um dos maiores movimentos de fé do mundo. A superação de um homem, de uma família, de uma mulher, que mostra a importância da companheira feminina na vida de um homem. Eu acredito que é uma história que vai passar muita emoção para as pessoas e vai ensinar muita coisa bacana também. Entre os convidados, autoridades, o prefeito João Dória e o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Mostra o quanto a fé pode nos fazer mais fortes para superar diversidades, para crescer, para conquistar. Eu sei que a produção técnica é de altíssima qualidade, acompanhei isso desde o início do projeto. Estou muito ansioso para assistir o filme e tenho certeza que será um grande sucesso, de bilheteria e de repercussão também. Todos ansiosos para ver de perto a superprodução, que já foi sucesso de vendas de ingressos mesmo antes da estreia. É uma produção digna de Hollywood. Eu acredito que vai ser, digamos assim, um sucesso de público, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente tem certeza disso. Difícil você falar de uma pessoa que sai de onde ele saiu e transformou tudo que estava ao redor dele. Acho muito legal e a gente vai acompanhar hoje, conhecendo um pouco mais de detalhes, curiosidades, um pouco mais da história dessa pessoa que se transformou em uma das pessoas mais importantes do país. Eu tenho a impressão que esse filme vai contar um pouco a história da perspectiva dos pontos centrais, aquilo que norteia a vida do Edir Macedo. A gente sabe que é a história do livro transformada em longa-metragem. É uma história belíssima, a que eu li, e eu acho que é uma demonstração de fé de um único homem que transformou a sua fé nessas grandes realizações que foi a Igreja Universal e depois a Rede Record. Essas pessoas que saíram do nada, que enfrentaram grandes dificuldades e que construíram o que ele construiu, com uma legião de pessoas através da fé, e também com uma emissora de TV que mudou a história das comunicações no Brasil, é muito importante para que as pessoas que estejam começando agora tenham também um espelho, tenham também uma referência. Os convidados destacaram a força do personagem retratado no filme e a história de superação. Eu estou com medo, por favor, tenta descobrir alguma coisa. Espero que cada um que esteja passando por situações ou que já passou seja apurado, seja incentivado, alcançado por essa história de vida. Um homem de sucesso, mas um homem que passou também pelo sofrimento, pelas necessidades e que se deparou com aquilo que muitas vezes é o cotidiano das pessoas. O enredo de nada a perder contra tudo e por todos também foi visto como um exemplo a ser seguido. É uma pessoa que passa essa tranquilidade para os outros, tem esse dom. Então, espero ver um pouquinho disso que eu já tive a oportunidade de conhecer. Uma pessoa como Edir Macedo, que tem uma trajetória de muita luta, de muita garra e que construiu com muito esforço não só uma igreja que tem seus milhões de fiéis levando e pregando a sua palavra, assim como também ter desenvolvido um negócio muito próspero que é a Rede Record. Trata-se de um homem destemido, inquieto e altamente empreendedor. E eu tive a oportunidade de conhecer também o ser humano. Então, a minha expectativa em relação a esse filme é ainda maior. E tem que ser algo digno do que ele representa para o Brasil e para todo mundo. Algo brilhante. A pré-estreia do filme teve ainda a participação de empresários de diversos setores, como Leila Pereira, a dona do Banco Crefisa, e também de Flávio Rocha, dono da Riachuelo, uma das maiores redes de lojas de departamentos do país. Portas fechadas, o filme está começando agora. Lá dentro, quase 1.500 pessoas, convidados e escolhidos a dedo, têm o privilégio de assistir pela primeira vez ao filme que conta a trajetória de fé de Edir Macedo. Durante toda a sessão, olhos grudados na tela. A expectativa aos poucos se transforma em emoção. As luzes se acendem e a sessão termina com aplausos. A história de fé e superação do bispo Edir Macedo, retratada na tela do cinema, emocionou a plateia. É uma história que não tem como não tocar o coração das pessoas. Eu acho que dá força, porque tem muita gente que desiste no primeiro não. A trajetória de vida dele também é uma trajetória de vitória e de fé. E a gente está aqui hoje para celebrar isso tão bem que é muito importante. Não tem como nada dar errado, a gente não tem nada a perder. Autoridades e artistas também prestigiaram a pré-estreia do filme Nada a Perder em várias capitais do país. Para mostrar aos atores e a quase 1.500 convidados, o filme Nada a Perder teve uma pré-estreia de gala em várias cidades brasileiras. Em Brasília, foi um dos principais shoppings da capital e contou com a presença de várias autoridades. O filme impressionou o ministro da Cultura. Uma demonstração do nível de excelência a que o cinema brasileiro chegou hoje em dia. A pré-estreia também aconteceu em Minas Gerais. Entre tantas capitais brasileiras, Nada a Perder foi exibido na Bahia e no Rio de Janeiro. Ao exercitar a sua fé, fez um bem enorme ao país e ao mundo. Eu acho que é essa a tentativa do bispo com esse filme. É uma história que eu não conheço do Edir Macedo. Então é interessante para entender as origens de onde tudo veio. Não esqueça, a estreia de Nada a Perder é amanhã. A gente vai se encontrar nos cinemas.